Bateu, me fez! Não comprometeu, lavou as mãos. Bateu pro gol! Fez o dele, pênalti convertido. Pegou! Vai bem o goleiro! Vibra, vibra muito! Que isso? Ele tirou onda! Cavadinha! Mandou bem demais, o goleiro é que não deve ter curtido. Pega o goleiro! Pode se tornar o herói do jogo! Defesaça do goleiro! Ele vibra, defende a cobrança! É gol! Bola no fundo do gol! E foi com emoção de cavadinha ele faz! Teve tranquilidade pra arriscar e foi feliz na cobrança. Acabou! O goleiro fecha o gol pra garantir a vitória dos pênaltis, Caio Ribeiro! E vira o nome do jogo! Vilani tem que comemorar muito! E vira o nome do jogo! Viver mais uma happy! Viver mais um jeito! Ainda também, é só para a vitória dos pênaltis, Caio Ribeiro! A vitória dos outros pênaltis, Caio Ribeiro! A vitória dos pênaltis, Caio Ribeiro! A vitória dos outros pênaltis, Caio Ribeiro! O que é isso?